Sou fabrejo de Netflix, sou fabrejo de Netflix Bora tomar um banzinho, pô, pode descansar um pouquinho Sou fabrejo de Netflix, sou fabrejo de Netflix, pô Pode descansar um pouquinho, antes que nós só faz mais um menino Difícil esquecer nossa vez, diferente de todos os ex Chegando o carnaval, vamos ter que pular nossa vez Acaba que sempre repete, acaba que hoje eu não te vi Acaba que hoje eu tava lá na bad, afim de trombar por aí Vê sem sorriso de canto, tô doida pra dar pra você